Sim Porto Salvo, Madeira Sade, Arcal Pendurada e Alavarium são as quatro equipas que vão estar na Final Four da Taça de Portugal, que vai realizar-se em Vila Real. O Sim Porto Salvo da 2ª Divisão foi a primeira equipa a carimbar presença após derrotar o CIR 1º de Maio por 29-26. Após um parcial de 0-3 da equipa visitante, chegou o empate a 4 golos perto dos 11 minutos, na primeira vez que a equipa comandada por Paulo Santos igualava a partida. A reviravolta acabaria por chegar, pouco tempo depois, pelas mãos da inevitável Maria Unjanque, que no final apontou uns expressivos 10 golos. A formação da Marinha Grande passava dificuldades e a ineficácia no ataque começava a pesar e aos 20 minutos perdia já por 3 golos, vale o Sim Porto Salvo ao 9-6. Ao intervalo, o Sim Porto Salvo vencia por 17-11 e na segunda parte continuou o domínio da equipa do 2º escalão, que tinha já 8 golos a maior aos 40 minutos, até que apareceu uma reação contundente do CIR 1º de Maio, que reduziu para 23-19. Acabou mesmo por ser o Porto Salvo a festejar no final dos 60 minutos a vitória que deu a passagem à Final Four da Taça de Portugal. O Madeira Sade não teve dificuldades em seguir também em frente após vencer a Sanjoanense, do escalão inferior, por 18-30. O jogo até esteve equilibrado durante grande parte do primeiro tempo e, ao intervalo, as insulares venciam por 11-16. Mas no segundo tempo, a superioridade madeirense foi sendo cada vez mais notória. E a 5 minutos do fim, a margem era já de 10 golos, quando já não havia dúvidas quanto ao vencedor. Naquele que foi o jogo mais equilibrado e emotivo dos quartos de final, o Alavário venceu o ABC, mas precisou do prolongamento para o conseguir. Apesar das constantes vantagens mínimas da equipa haverense, o ABC foi conseguindo resistir às investidas e, na reta final da primeira parte, tomou mesmo conta do marcador, saindo para o descanso a vencer por 12-15. Em segunda parte, o Alavário conseguiu chegar ao empate a 16 golos e, a partir daí, o equilíbrio esteve bem presente, com o jogo a terminar empatado a 28. Foi necessário um prolongamento e, nesse período, a experiência do Alavário falou mais alto, tendo a equipa de Carlos Neiva apontado 8 golos e sofrido apenas 2, fixando o resultado em 36-30. Finalmente, o Arcal Pendurada derrotou o Santa Joana, fora de portas, e também garantiu um lugar na próxima fase da competição. A equipa visitante foi praticamente sempre dona do jogo, estando a vencer por 6-10, perto do intervalo, mas uma reação forte do Santa Joana levou o jogo para o descanso em 11-12. Mas nos 11 minutos após o apito, para o recomeço, 7 golos separavam já as duas equipas, com 13-20 no placar, e era uma questão de tempo, até a equipa de Alexandre Monteiro festejar a passagem à Final Four. No final, 21-27 foi o resultado. Já é conhecido o calendário dos jogos da Final Four da Taça de Portugal, que vai decorrer em Vila Real. O Madeira Sade vai jogar contra o Alavário na primeira meia-final, e o Arcal Pendurada irá defrontar o Sim Porto Salvo. A final está marcada para o dia 20 de junho, às 17h30.